A CIDADE NO BRASIL 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 De onde se fica não sai, e tantas guerras que vai E um vai matando o outro, e o que morre leva pouco Muito pouco, muito pouco E naquele homem se fez, humildade e saber Em perfeita harmonia, alegria a te viver E mostrava no seu canto, que o seu maior querer Era viver com saúde, e ao bom Deus agradecer E me tá rolando até, que segundo a ele dos homens Nunca pertenceu a Deus Pertence a quem pode mais, que onde se fica não sai E tantas guerras que vai E um vai matando o outro, e o que morre leva pouco Muito pouco, muito pouco La 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 Obrigada.